e fala galerinha beleza espero que todo mundo bem aí só vai já chegando aí eu deixo o like aí não esquece deixar o like comenta compartilha o vídeo aí com seus amigos nossas redes sociais não ajudar o canal aqui nossos dois canais de abelha e de peixe o aquapunil de quintal e o meliponário do chico ele aqui tá cheio de abelha para ver as abelhinhas aqui vem pegar pegar água aqui ó E aí uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui ó tem bastante alface d'água aqui e água até ó que bate sol praticamente o dia todo o sol aí dia 22 de setembro para quem tá aí na regiões sul sudeste centro-oeste né pessoal o nordeste tem aqui nós chamamos de a primavera né aqui aqui para o norte a gente não tem uma estação definida é mais aqui inverno e verão a dia 22 de setembro pelo calendário aí de sol né que entrou no signo de libra segundo eu pesquisei nós iniciamos a primavera e uma observação que eu quero fazer aqui eu tenho bastante água até ó nenhum está florado o florido né mesmo a gente entrando na primavera aí e aqui bate sol pleno o dia todo beleza aí eu viro aqui para o lado e olha aqui o que aconteceu aqui e todos esses água água pés aqui ó que só pega um sol sol até mais ou menos 11 da manhã ele pega entre aqui ó 9 horas da manhã que é onde o sol aparece ali até aqui ó onde ele já tá subindo que é exatamente agora 11 horas e 20 minutos então isso aqui pega mais mais ou menos 9 10 11 3 a 4 horas de sol da manhã e olha aí o que acontece é tudo florido pessoal e aí algum botânico aí que tenha no grupo aliás que tem aí assistindo o nosso vídeo pode me dar essa orientação aí nos comentários que eu vou agradecer muito se possível até faça um vídeo aqui não tem nenhuma uma flor logo até ó vários água pés aí e aqui do lado bastante florido então o que que eu tô associando isso a incidência solar aqui bate sol praticamente das sete da manhã até as duas e meia três da tarde e aqui não aqui só bate sol entre nove até meio-dia no máximo você vê que aqui já tá ficando sombra essa parte aqui ó já é sombra já solta aqui ó dá pra ver bem bem a divisão e aí ó diferença aqui ó vou pegar os dois aqui olha aí ó ele é um gramado verde aqui é um gramado florido lindo né pessoal beleza deixa o like se inscreve no canal compartilha comenta deixa sua opinião aí gostaria muito de ouvir você grande abraço para todos fique por Deus até o nosso próximo vídeo aí do orf Tesla e aqui tem o link do encontro daabeliconário do chico e do aqu montanha de quintal aqui tem o link do link do que é bom e aí